Gente, é a segunda parte da missão, com esse W aí, que eu esqueci o nome dele. Eu matei os 6 francotiradores, agora eu tenho que ir lá na torre, sem ser visto também. Então como é que eu faço isso? Eu vou pelo mesmo coisinha que eu vim, né? Simples, né? Vamos lá, ué. Vamos entrar aqui. Ô caralho. Vocês estão me procurando ainda? Corações. Babacões. Aqui pode ter algum vagabundo. É a mesma coisa, vamos fazer a volta aqui, com segurança, para eles não enxergarem. E vamos até na torre. Que provavelmente não vai ter ninguém, né? Eu espero. Calma, 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 calma. Não priemos cânico. Ok. Talvez tenha alguém lá sim. Eu vou até que eliminar a Lulu. Não lembro. Ah, agora sim que eu vou conhecer. Agora eu lembrei, ó. Eu conheci a arma de alta precisão, né? Sniper. Ali, ela vai estar aqui, ó. Esta daqui, mano. Olha essa coisa linda aqui. Vem que aí me dê cobertura. Preciso resolver uma coisinha rápida antes da gente conversar. Mas não queria trocar para soltar a arma. Não, eu te dou um sinal. Que tipo de sinal? Quando eu disser Reganomics, comece a atirar e não pare até eliminar todos os bandidos. Reganomics? Tá bem. Ai, ai. Eu acho que ele tomou minha metralhadora. Manteria esse canal aberto, mas fica quieto. E eu vou precisar dela. Não quero ficar de longe. Esse cara é meio assustado. Ok? Saquei. Ok. Aí vamos nós. Oh, babaca. Estou com as coisas bem aqui. E qual você pediu? Mudança de planos. O que foi agora? Eu disse mudança de planos. Yuma quer que eu te prenda. Tá me zoando? Você não pode fazer isso. Temos um acordo. Você e seu avião não vão para lugar nenhum. Vou te levar para Yuma. Vamos tentar fazer um acordo, ok? Não tem acordo nenhum para fazer aqui, amigo. De onde eu venho? Um acordo é um acordo. Você não pode mudar as coisas. É anti-americano. Tive o suficiente disso. Você já ouviu falar das Reganomics? Foi uma política sólida que garantiu o futuro fiscal dos Estados Unidos. Yuma disse para te prender. Mas ela também não falou que precisava continuar vivo. Eu vou ter que descer lá. Bom, eu consegui manter minha arma, pelo menos. Vamos descer lá. Willis é o nome dele. Agora apareceu o nome do vagabundo. Cadê o vagabundo? Pronto. Mais algum aqui? Vamos ver a Robela aqui. Tem alguém aqui. Coçando aqui. Opa. Ok. Esses coquetel moletovia é muito útil, né? Tem mais alguém aqui. Eu não estou vendo. Ah, para cá. Caralho. Filé do boi, né? Tem mais um aqui. Todo mundo juntinho. É muito bom. Ah! 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 Oh, caralho. Cadê? Morreu. Estava, isso quer dizer. Mais algum capanga? Helicóptero. Tem, você não sabia? Ixi. Não vai dar, não. Vou ter que me esconder aqui. Não vai pousar? Nossa. Que cagada. Ih, morteiro. Morteiro é aquele filho da puta lá em cima. Caralho. Não consegui acertar esse cara ainda. Deixa eu me abrigar aqui dentro, porque a coisa está piorando muito. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Não vai dar lá em cima. Não vai dar. É. Não. Tem um aqui Caralho Excelente Caralhos Julgado pela falta de tiroteios e explosões, eu diria que você está limpo Venha me encontrar no armazém para finalmente nos vermos pessoalmente Deixa eu catar coisa aqui que eu estou com um milhão e meio só Tem muita coisa para catar aqui Eu acho que eu vou fazer uma terceira parte Porque se eu não me engano Ele vai emendar com outra missão E aí essa missão vai lá para o bagulho das neves mesmo E agora eu entendi qual é a arma que eu estava falando Oh meu Deus do céu Essa arma aqui Essa daqui que é a sniper Da hora Essa é a sniper da hora Mas tudo bem Eu vou catando aqui as coisas E volto Provavelmente na terceira parte Beleza Até mais gente Tchau, tchau 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 Tchau